Oi Lílian, eu tô aqui pra falar um pouquinho com vocês sobre tendências Sandália com meia Foi uma tendência muito forte criada pela Marília Carneiro, maravilhosa, figurinista da Globo Em Dancing Days Agora não sei, de repente, legal Acho que dependendo do look, por que não? Então eu não usaria, mas às vezes tem que ser, às vezes é útil pra pessoa Calça de cintura baixa Ué, depende do gosto da pessoa, eu também não sou muito adepta Eu prefiro calça ou de cintura normal ou de cintura um pouquinho mais alta Cabelo molhado puxado pra trás Pô, eu não tô com o cabelo molhado, mas tô com um pouquinho puxado pra trás Eu gosto Moderna Também dependendo da ocasião e se você fizer uma maquiagem toda mais clean E só a sombra vermelha Interessante Depende Bacana Moderna Balonê eu não consigo usar, não Adoro ouro rosê Adoro Que lindo Maxi brinco Gosto também, dependendo da ocasião Gosto Minha, adoro você Sempre te sigo, sempre te assisto Então eu convido a todos a seguirem o seu canal no YouTube Um beijo, querida Até já Tchau 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 Tchau